Tudo bem? Muito boa noite para você, mas uma boa noite daquelas assim especiais, tanto quanto o nosso programa Boa Noite Especial. No programa de hoje a gente recebe uma pessoa que tem uma série de funções, uma série de atribuições, uma série de coisas que ela agarra com as garras da vida. Ela é diretora e apresentadora de televisão, ela é palestrante, ela é master coach, ela é assessora e consultora de comunicação e política, ela é especialista em gestão de pessoas, autoestima e produtividade. E acima de tudo, uma grande amiga, uma amiga do coração, uma amiga daquelas que a gente encontra muito raramente pelos caminhos da vida. Daquelas amigas que você fica tempo sem se ver, mas quando encontra é aquela alegria, aquela farra, vamos dizer assim, porque ela é o sinônimo da própria farra. Farra no bom sentido, claro, mas ela é o sinônimo da alegria. E hoje eu tenho o prazer muito grande de receber, pela primeira vez aqui no meu programa, uma pessoa que trabalha conosco aqui na emissora, apresenta um programa que é o TBC Pop, e ela tem uma série de funções, mas que ela própria vai dizer daqui a pouco. Mas é uma pessoa que acrescenta, é uma pessoa que tem tudo, 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 que uma pessoa efusiva gostaria de ter, uma pessoa alegre gostaria de ter. Estou falando muito, vou deixar que ela diga ao longo do programa, com as palavras dela, isso tudo que ela é, porque hoje a gente vai fazer um retrato da Mariana Gidrão. Tudo bem, Mariana? Ah, eu vou ter que falar assim, receba! Ah, eu recebo, recebo tudo que você falou, e assim, nosso compromisso agora fica maior, a responsabilidade fica maior depois de tantos elogios, de tantos adjetivos aí que você passou para mim. Mas boa noite, boa noite Paulo, boa noite a todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos internautas, porque aqui é tudo integrado, né Paulo? Estou muito feliz, tomara que essa felicidade toda que você falou que eu tenho, a gente consiga transbordar nesse programa especial de hoje, tendo aqui quem é a minha maior referência no estado de Goiás, e também junto com o Silvio Santos, no país, que é você como comunicador, sabe? Eu sou admiradora pela sua postura, e por ver em você aquilo que talvez em muitos momentos falte de mim, que é o equilíbrio, não que eu seja desequilibrada, mas a ponderação, o cuidado com as palavras, eu te admiro muito, eu estou muito feliz e honrada com você de estar me entrevistando hoje, obrigado. Puxa vida, e eu que estou feliz, estou honrado em receber aqui a sua presença, é uma coisa que a gente já, digamos, ensaiava muito tempo, né? E finalmente hoje aconteceu, era para ser um balcão de bar, né? Mas nós vamos combinar isso, esse é o primeiro de muitos, no balcão nós vamos fazer de uma outra forma que vai surpreender os nossos telespectadores. Já estou com altas ideias aqui, eu só digitei ideias, eu não estou. Quem está assistindo esse programa memorável de hoje, não sabe o que vai acontecer depois desse programa. Você vai curtir então esse programa, já pensando no próximo, o que é que virá no próximo, mas eu tenho certeza que esse de hoje vai ser muito bom. Você vai começar a conhecer um pouco melhor quem é Mariana Gidrão, você vai ver. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo a Mariana Gidrão. Mariana Gidrão quer muita coisa, né? Primeiro que ela é amiga. Segundo, que ela é diretora e apresentadora de televisão. Ela apresenta aqui na TV Produção Central, o TBC Pop, né? E está participando desse programa aqui, que vai ao ar também pela Fonte TV, né? Que é uma emissora irmã, sabe como é que se dizia antigamente, duas emissoras? Eram co-irmãs. 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 E agora a gente trabalha muito com parceria. É empresa parceira, é parceiro. E a Fonte TV tem isso. Ela sempre abre espaço, né, para a gente falar de profissionais de outras emissoras, assim como a gente já entrevistou profissionais da própria Fonte TV, querem entrevistar mais. Tem muita gente ali que eu gostaria de poder entrevistar, mas hoje o espaço é da Mariana Gidrão, né? O espaço é nosso, né? Quem é você? Ixi, quem sou eu, criatura? Você falou um monte de coisa aí, mas faltou, sabia? Faltou? Faltou, faltou porque eu também sou mãe de dois filhos que eu sou extremamente apaixonada, que é a Maria Fernanda e o Fernandinho. Eu sou mãe dos meus doguinhos, que é a Luna e a Todinha. Dos meus gatinhos, que é o Lu e o Tobias. Eu sou esposa do Fernando, eu sou filha, eu sou irmã. Então, eu sou, sim, essa mulher multifacetada que todos os dias eu busco me encontrar, me redescobrir, me conhecer, para conviver com as pessoas. E como é que você convive, Mariana, com o seu... Quem é mais filho, seu Elia? Olha que pergunta mais... Alguém haverá dizer que pergunta mais boba, Paulo. Mas quem é mais filho seu? Seus filhos ou seus doguinhos ou seus gatinhos? Ah, depende. Eu sou... Eu tento ser intensa. Eu já cheguei em alguns momentos, até nessa questão do autoconhecimento, a gente acha que tem pouco tempo, quando a gente quer dar todo o tempo da gente para as pessoas, né? Então, hoje eu descobri, estou mais tranquila quanto a isso, de dar qualidade ao tempo que eu tenho com quem eu estou. Meus filhos, literalmente, é a Maria Fernanda e o Fernandinho. Mas, às vezes, é o marido que é o filho, às vezes, é a minha mãe que é a minha filha, às vezes, são meus amigos, às vezes, é o meu trabalho. E aí, eu busco me dedicar com muita intensidade, com muito comprometimento, a cada momento que eu estou. Então, às vezes, eu sei que, por estar abraçando tantas responsabilidades, não tem jeito de estar toda hora ali como mãe, presente. Já me puni muito por isso. Mas, quando a gente vai se tornando mais profissional e técnico em algumas coisas, a gente se pune menos e se tranquiliza de estar fazendo o melhor naquele tempo que a gente tem. Como é que você se classifica diante dessa palavra que você usou e agora? Quando a gente vai se tornando mais profissional? Você é mais profissional em que, afinal? Então, eu busco... Claro que, na vida, a gente... Ainda mais as mulheres, a gente foi muito criada, condicionada, culturalmente, a ser muito emocional, a usar muito o coração. Mas, o ser profissional é entender que a nossa vida é baseada em uma boa gestão. Seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ciclo familiar. Então, quem não entende isso, eu respeito. Mas, eu preciso me respeitar. O meu horário, o meu tempo, sabe? Ter compromisso com as coisas. Aquilo que eu firmar com você, eu vou honrar. Até para falar um não, a gente tem que ter uma técnica. Porque, se a gente falar sim para todo mundo, a gente deixa de falar sim para nós. Então, ser profissional é ter algumas habilidades e usar da experiência, das coisas que nós passamos na vida que não deu certo, a gente colocar em prática. Se certas coisas que eu fiz, usando o coração, deu errado, então, eu vou ser profissional. Saber a hora das coisas, fazer as coisas... Claro, com a mesma intensidade de sempre. Eu tenho essência, eu sou intensa, mas eu também sou muito profissional. Eu busco equilibrar isso. Mariana, onde é que surgiu e quando é que surgiu essa Mariana Gidrão? Essa Mariana Gidrão, cheia de gás e energia? Ah, eu acredito que essa Mariana surgiu desde que eu nasci. Surgiu de uma construção mesmo, das fases da minha vida. Você sempre foi assim? Eu... não. Sempre assim, não. Eu acredito que hoje eu estou no melhor momento da minha vida, na minha melhor versão. Já passei coisas assim que me deixaram muito triste. Tive momentos de depressão. Momentos como às vezes eu tenho, né? Mas quando a gente não tem habilidade de gerir nossas emoções, o que a gente faz? A gente chora muito mais. Um tempo muito mais duradouro. A gente não consegue sair de casa. A gente não sabe lidar com as maldades da vida, com as sabotações da vida que tem muito. Desde a nossa infância, adolescência. Só que eu sempre fui muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Eu adoro aprender. Eu tenho saga por aprender. E também gosto muito de ensinar. Então, a minha base mesmo é professora. Minha mãe é professora. Então, o que eu faço? Eu gosto hoje... Eu aprendi a decidir. Eu ensino para quem quer aprender. Porque eu gosto de aprender. Então, antigamente eu perdi tempo. Eu aprendi uma coisa muito boa e logo eu queria soltar. Hoje não. Hoje eu tento segurar um pouquinho para ensinar e poder ajudar quem quer aprender. Você se arrepende de alguma coisa? Raríssimas coisas, Paulo. Acho que nem tem peso sobre isso. Porque eu não sou uma pessoa de me arrepender. Eu sou uma pessoa... Eu falo que eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu não fiz. Porque quando você erra, ainda mais numa fase de maturidade que todos nós passamos, mesmo estando adulto nós erramos, você tem a capacidade de decidir, depois desse erro, se você vai continuar nele ou se você vai evoluir. E eu acredito que meu propósito na vida é me transformar e poder ajudar outras pessoas a se transformarem diante de tudo que eu já passei. E não são coisas fáceis. E que eu ainda passo. Porque quando a gente tem sonho e propósito, a vida é mais difícil. Você é uma pessoa que você diria perfeita. Você, depois de tanta experiência, depois de ter passado por tantas situações, você diria, não, hoje... Você acabou de dizer, e agora? Sobre essa questão de erro. Não, não, eu não erro, eu isso, eu não aquilo. Você diria que você é uma pessoa perfeita? Pelo contrário. Eu só entendi que eu tenho que me cobrar menos. Que essa perfeição que é ditada pela mídia, pela imprensa, ou por vários meios aí, essa perfeição não me pertence, não me atinge. A minha perfeição, entre aspas, é ser eu na minha essência. É aceitar quem eu sou. É me decidir, claro, sim. Eu tenho um propósito, eu tenho falhas, né? E o que eu faço com as minhas falhas? Não é o que fazem comigo ou o que o mundo fez comigo. É o que eu vou fazer daqui pra frente. Então, essa perfeição não existe. E quando eu falo que eu não erro, eu erro muito. E eu não falo assim, até quando eu tô com a minha equipe, eu falo assim, vocês não vão errar. Vocês não podem errar, vocês vão errar. Todos nós podemos errar, só que a gente não pode ficar errando a mesma tecla. Fazendo as mesmas coisas. A gente tem que ter novos desafios. Eu quero chegar lá. Cheguei, o que mais que agora eu vou fazer? São novos desafios, novos projetos. E a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se moldando. Eu estou na melhor fase da minha vida. Mas eu quero ficar melhor ainda. Sem cobrança. Sem me maltratar por causa disso. E não é esteticamente que eu tô falando, não. É internamente. Isso eu tenho uma saga sem fim. Você é uma pessoa que lida com política? Você é esquerda? Ou você é direita? Eu sou o povo. Eu sou o povo. Meu programa, esse nome que Deus trouxe pra nós, inclusive foi uma brincadeira entre eu e meu irmão. Ele falou pra gente saber como é que eu ia ter um programa diferente pras pessoas. E aí, quem não me conhece, eu falei assim, eu quero saber o que é que as pessoas gostem do meu programa. Eu quero que as pessoas se divirtam no programa, mas que tenham aprendizado também. Ó, Mariana, quem não te conhece, não sabe, mas você é povão. Porque eu gosto de me vestir muito bem, gosto que sempre tá elegante, na moda, antenada. Mas eu gosto muito de todo mundo. Eu não tenho assepsia de pessoas. E aí, meu irmão falou assim, ai, pop. Mariana, você é pop. Pop é para o povo. É pro povo. Então, assim, é isso. Eu sou pra todo mundo. Eu não tenho discriminação. E esse negócio de esquerda, direita, política pra mim hoje, principalmente no momento atual, eu não sou esquerda. Esse radicalismo. Também não acho certo esse radicalismo da direita, o extremo. Eu acho que hoje a sociedade, ela quer retorno. Ela quer pagar os impostos, os tributos. Ela quer fazer o papel dela como indivíduo, como sociedade, mas ela quer retorno. Então, nesse ponto, acho que qualquer ser humano, em qualquer sociedade, qualquer civil, ele busca pelo equilíbrio. Então, eu tô meio... Mas sou conservadora. Não vou negar. Eu sou conservadora. Defendo muito a família, sabe? Isso eu defendo, sim. Princípios, valores. Isso eu não quero abrir mão. Eu sou aberta pras novidades. Eu sou aberta ao amor. Porque pro amor, como seres humanos, a gente ama todo mundo. Mas eu acho que a sociedade, na questão política hoje, ela tá querendo que o político pense menos no próprio umbigo e direcione aquelas necessidades principais, prioritárias e emergenciais, nós estamos vivendo em fogo, né? Pra sociedade independente de lado. Na política, eu sou bússola. Você já definiu os seus votos? Bem, eu tenho já... Se é pra falar, eu até falo também. Você me autoriza aqui que eu falo. Não, sim, sim. Pode ser sem dizer nome pra não criar... Sim, eu já defini. No meu estado de Goiás, eu penso em continuidade. Acredito que quando a gente tem, em nível federal, essa questão de terceira via, eu não acho que é viável nesse momento. Então, se eu tiver que ir pra um lado e pro outro, eu também penso na reeleição. Eu sou de me posicionar, sabe, Paulo? Mas nada de forma gritante. De qualquer forma, eu tô analisando tudo. Deputado estadual, deputado federal, senadores. Eu acho que se eu falar assim, que tá definido, batido matelo e ponta virada, eu vou mentir em algumas questões. Mas eu avalio muito pessoas idôneas, pessoas que combatem a corrupção, que não aceitam corrupção, que têm humildade de voltar atrás quando necessário. Então, são os meus critérios de avaliação. Pessoas que não promovem fake news, que não promovem ataques pessoais. Então, debates, debatedores no âmbito das ideias. Esse tipo de político que eu vou avaliar bastante na hora do meu voto nessas eleições. O seu candidato definitivo é o Fernando? O Fernando, meu esposo? Esse aí eu vou te falar um negócio. Mesmo que eu fale definitivo, porque a gente não casa pra separar. A gente sabe que a gente não domina coração, decisões do outro, né? Mas eu sou aquela pessoa que, mesmo que passe por várias dificuldades, ele é o meu definitivo. Porque foi ele que deu o voto de amor eterno, né? De estar com ele em tudo. E amor eterno é exatamente isso. É aceitar as imperfeições e não querer cobrar só perfeição. Eu entendo, eu amo, apesar das dificuldades, das imperfeições. E creio que ele também seja assim comigo. Então, eu não tô afim de separar, não. Esse aí é meu voto constante. Voto de continuar apostando que vai dar certo. Eleição até. Reeleição, trileição, sei lá se tem esse nome. Não, mas esse aí eu não quero largar, não. Mariana, o que é que você curte, afinal de contas? Aliás, você mesmo disse que se veste bem, você procura estar antenada, aquela coisa toda. E, aliás, hoje você veio com uma roupa que me lembrou sabe quem? E com esse fundo meio semelhante àqueles desenhos gregos, aqueles desenhos da época antiga, me lembra aqueles filmes maravilhosos que a gente tinha aqui. E hoje você tá me lembrando sabe quem? Cleópatra. Olha ela! Não vou te contar um negócio, menino. O cabelo... Quando você fala de curtir, realmente, eu gosto muito de buscar o que tá a tendência, o que as pessoas estão usando, as mulheres estão usando. E só que, aí quando a gente vai como figura pública, tem muitos fotógrafos, né? Muitas pessoas que trabalham com identidade visual e falam assim, Mariana, a gente tem que te posicionar. O que é posicionamento? Qual que é a veia que eu uso mais? Gente, é tão difícil fazer um posicionamento pra mim, porque eu sou realmente... Sabe aquela... Qual que é o nome? Camaleão que se adequa a qualquer lugar? Se é agora pra ser mãe, eu sou moleque, eu visto de menino. Agora, por exemplo, eu tava com uma roupinha mais blazer, né? Mas pra gravar o seu programa numa noite que normalmente é alto índice de audiência no domingo, né? Mesmo que tenha as reprises, eu precisava vir bonita com um vestido, né? E eu escolhi a roupa e coincidentemente descobri que você gosta de azul, não é? Sim. Pois é, aí foi só. Isso aí foi sinergia, pensamento positivo. Estou vestida de azul. E o que eu gosto? Carnaval, por exemplo. Eu amo dançar. Amo dançar. Eu já fui professora de dança há muitos anos. De dança do ventre, inclusive. Ah, é? Professora de dança do ventre? Professora de dança, várias danças, vários ritmos, mas a base minha mesmo, como profissional de dança, foi na dança do ventre. E esse ano, o Carnaval... Teve algum ciúme do Fernando? Na verdade, não teve como ter ciúme, porque ele começou... Ele me conheceu dançando no Jaó, que é um clube muito famoso aqui do Estado de Goiás, né? No Clube Jaó. E eu era dançarina lá. Eu dançava muito lá, pra família, pra mim mesmo, que eu danço pra mim. Eu amo dançar. A música move minha alma, sabe? E ele me via, me paquerava lá. Minha mãe olhou, chancelou, achou ele bonitão também. Eu também ficava me vendo, me paquerando dançar. E foi amor. Agora, esse ano, eu me vesti de Cleópatra, porque eu já decidi que todo ano, todo ano Carnaval, com pandemia, sem pandemia, eu vou colocar uma fantasia que eu me identifico. E foi Cleópatra esse ano. É mesmo? Olha só, viu só? Você tá me achando Cleópatra aqui, porque a Cleópatra ficou um pouco em mim. É a feminilidade da Cleópatra, a força da Cleópatra, né? A personalidade da Cleópatra, ela me inspira. Como muitas mulheres me inspiram. Essas correntes suas, essas coisas. O olho grego, eu vou... É o olho grego, né? É o olho grego. O olho grego é pra afastar mal-olhado, né? Quem tá olhando estranho aí, não recebo. Tem muita gente de olho grande em você, não? Olha, eu acho que as pessoas, às vezes, nem sabem que elas ou invejam, ou não acreditam na gente. E se existem formas, através... Claro, eu sou cristã, e existem formas da gente poder blindar, né? Seja um sal grosso, um olho grego e, principalmente, uma oração mental mesmo, eu oro pra afastar tudo que há de ruim pra minha vida. E pras pessoas também que são inimigas, que às vezes nem sabem que são inimigas, que não acreditam em mim, que Deus proteja a vida delas, que elas prosperem bastante. Porque eu quero pros outros, o que eu quero pra mim. Só coisa boa. Que coisa legal. Que tipo de oração você faz? Oração é meu papo reto com Jesus. Eu tinha muita dificuldade de falar com Jesus, porque eu fui criada na igreja católica, né? Minha avó é catequista. Então, assim, às vezes a minha avó, ela... O católico, ele tem uma forma de falar com Deus muito formal. E aí, eu achava que falar com Deus era uma coisa muito séria, que Deus era um ser muito sério e eu não tinha nem jeito de chegar nele. E aí, o tanto que é bom, você falou da minha descoberta, né? Como pessoa, eu conheci a mãe do meu esposo evangélica, já foi católica evangélica. Em muitos momentos difíceis da minha vida, eu fui me aproximando de pessoas evangélicas. E aí, eu falo que eu não mudei de religião, porque a religião divide as pessoas. Eu conheci novas religiões, novas formas de falar com Deus. E eu descobri que no evangelizar, Deus, Jesus, que no meu pensamento é um só, né? Jesus, ele era muito próximo das pessoas. Jesus, que veio ao mundo, de fato, ele era muito próximo do povo. Então, eu não gosto dessa coisa, assim, de falar com Jesus mais com medo. Eu falo com Jesus assim, eu penso, falo assim, nossa senhora, meu Deus, me ajuda nisso aqui, né? Aí, a luz que eu tenho, os insights que eu tenho na minha mente, eu penso que eu estou falando com ele. E aí, quando eu vejo uma resposta, um feeling que eu acho que é isso aí, é isso aí. Eu acho que Deus cuida disso e está tudo bem. Quem não acredita, está tudo bem também, eu respeito. É isso. Aí. Simples assim. Simples assim. Até complicado, a gente descomplica. Eu falo, todo mundo pergunta assim, bom dia, Mariana, você está boa? Estou bem. Até ruim, está bom. Até ruim, está bom. Você nunca admite que está ruim? Não, não posso, Paulo. Não posso. Sim, eu me permito, eu me permito, às vezes, não estar bem. Eu aceito, às vezes, a gente só não pode aceitar muito. A gente tem que ter aquele sentimento assim, se eu me entregar muito, a minha tristeza de hoje. Porque nós temos tristezas pontuais. A vida, você pode ver até a linha da vida no hospital, quando você está entre a vida e a morte, é tum, 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 ou então tum, 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 agora tum, morreu. Então, eu busco pelo equilíbrio. Quando eu sinto que eu estou triste demais, deitada demais, precisando de um empurrão, e nem os empurrão estão valendo, mentalmente eu já falo, levanta, criatura. Vai tomar um banho, sai desse roupão, sai desse quarto. E o banho de ter filho, cachorro, para pagar em casa, estrei, não dá nem tempo de chorar. Tem que estar em movimento. É assim que eu estou levando a vida. Mas quando eu preciso também do meu tempo, hoje, antigamente, não. Antigamente, eu não queria falar com as pessoas. Eu, sim, vamos conversar. A pessoa quer falar. Hoje, não. Hoje eu quero o meu tempo. Eu brigo pelo meu sono, porque dormir me dá energia. Até uma pilhada, sim. Lembra um dia que você falou assim, onde perguntou para minha mãe? Ô, dona Guaraci, onde desliga? A senhora pôs o botãozinho de desligar essa menina. Isso. Então, às vezes, eu me permito me desligar. Eu estabeleço. Ó, família, filhos, esse sono é meu. Eu preciso dormir para acordar melhor. Porque às vezes eu abraço o mundo inteiro quando vê que está destruído e não sabe porquê. Você dorme muito? Eu durmo pouco. Mas eu venho dormindo mais porque eu estou me determinando a dormir mais. Dormir bem, para mim, é assim, revigorante. Se eu dormir, se eu conseguir dormir, porque eu sou muito pilhada. Então, é assim, igual o que a gente está gravando, eu estou quase pegando o pé de uma menina ali que está mexendo o pé ali. Sabe? Eu sou muito foca. Eu preciso, eu sou hiperfoco. O TDAH, que é uma característica minha, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, me conhecendo, eu preciso focar naquilo ali. E o sono, para mim, é revigorante. Se eu conseguir dormir e desligar, sem barulho, tudo apagadinho, ai, eu acordo plena. Precisa de algum tipo de cerimonial para dormir leve? Você toma algum remédio? Olha, eu sou muito natureba. Eu não gosto muito de remédio, não. Só quando precisa mesmo. É igual, assim, quando as mulheres, hoje eu estava conversando isso com alguns amigos. Quando a mulher é muito intensa, ou quando a pessoa é muito intensa, as pessoas mal informadas não usam as palavras que você usou para mim hoje. As pessoas mal informadas, elas usam o seguinte, ela é doida. Ah, essa mãe é doida. Porque a gente chega, faz e acontece. Eu não sou doida. Eu sou firme nos meus posicionamentos. Eu sou intensa. Então, assim, eu fui, aí como até o meu esposo mesmo, você entende, né, marido? Você sabe que é uma realidade, é verdade o que eu estou contando. Como ele me chamou, são 26 anos juntos. 26 anos é uma história, né? E ele já me chamou muito de doida. E muitas pessoas da família, e alguns que conhecem, nem me conhecem, me chamaram de doida. O que eu fiz? Eu fui no profissional especialista, que é o psiquiatra. Sabe, eu faço terapia. E o psiquiatra, já fui em três. Nenhum me diagnosticou doida. Olha que beleza. Então, assim, eu vou até andar com o diagnóstico, aí eu já mostro. Aí eu falei pro meu esposo, ó, agora você vai ter que fazer medicina, né, especializar em psiquiatria, porque os que a gente foi, e ainda levei ele, na terceira vez eu tive que levar. Aí a psiquiatra falou assim, ela sempre foi assim? Aí ele sempre, até encantado, né? Ela falou assim, não, então não tem que mudar, não. Então eu não tomo remédio, raras vezes, mas confesso que às vezes eu sinto que é bom ter um remédio assim, pra dar uma equilibrada, uma tranquilizada, porque às vezes, pelo desafio que eu estou, pelo projeto que eu estou inserida, eu gosto muito de projeto de executar, proatividade e produtividade. Eu vejo que às vezes eu preciso, opa, eu quero isso, eu preciso disso, mas se eu estou e tenho que ir até o fim, então eu preciso dosar. Mas é bem raro eu tomar remédio, viu? Às vezes uma maracujina da minha avó, um suco de maracujá, já tá de bom tom. Ou fazer coisas que eu gosto. O quê? Dançar. Você responde daqui a pouco? Eu respondo tudo. Pode ser? Pode ser. Logo depois do intervalo, fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo a super Mariana Gidrão. Super porque ela supera tudo, né? E é super também porque ela tem um desempenho acima da média como diretora e apresentadora de TV, aqui na TV Brasil Central. Ela é palestrante, ela é palestrante, master coach, assessora e consultora de comunicação e política e especialista em gestão de pessoas, autoestima, eu gostei dessa, e produtividade. final do bloco anterior, Mariana, a gente ainda vai falar sobre isso tudo aqui, mas final do bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, né? O que é que você gosta de fazer? O que você gosta mesmo? Eu gosto, falei no... Que não dá nem pra contar. A dança eu já contei, né? Não dá nem pra contar? É. Eita, lelê! A hora não permite, não? Ah, ai, ai, ai. Então conta. Já falei, já falei que a hora não permite? Já falei, qualquer hora. Ó, eu gosto muito de viver. Eu gosto muito de sentir prazer nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, quando eu tô muito pilhada, e isso às vezes a gente se perde nesse excesso de atribuições que a vida moderna nos entrega, eu me lembro da minha avó me falando assim, para um pouquinho. Eu tava bem pilhada um dia, e ela falou assim, para um pouquinho. Eu parei. Ela falou assim, agora olha aquela árvore ali. Aí eu olhava a árvore, eu não conseguia ver a árvore, porque é tanto prédio, nessa Goiânia nossa, né? Também tem tanto prédio, é tanta urbanização. Olha aquela árvore, olha aquela flor. Eu gosto de ver a natureza, sabe? Me faz muito bem estar no interior, assim, e olhar para o céu e ver o céu. Igual você cantou no backstage aqui, nós. Olha para o céu, meu amor, olha como ele está lindo. Então, assim, eu não canto nada, mas eu sou encantada com tudo. Com tudo que faz bem. Então, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de estar com a minha família, naqueles arranca-rabo de família lá do almoço, sabe? O cachorro latindo, a mãe brigando, a comida fazendo, eu mesmo querendo pegar a comida da panela. Minha mãe morre de raiva, mas eu amo pegar o arroz que está saindo da panela, assim. Fazer uma comida gostosa com a minha família e ver o povo gostando. Sabe quando eu não tenho muito tempo para cozinhar, mas quando eu vou, eu me sinto assim, Ana Maria Braga do Cerrado. Aí eu gosto de preparar, de receber as pessoas. O que mais que eu gosto? Gosto de fazer amor, gosto de ser amada. Amo trabalhar, produzir, pensar no projeto, executar ele, falar assim, isso aqui vai dar certo. Aí um monte de gente fala, vai dar errado, vai dar errado, sai de perto. Vai dar certo. Me comprometer com aquilo ali e fazer acontecer. Onde é que andou essa Mariana Gidrão nos últimos quatro anos, cinco anos, seis anos, que confesso a você, eu não sabia dessa Mariana Gidrão que eu hoje conheço? Olha, vocês vão ver talvez nessa entrevista aqui eu lacrimejar, mas não é de tristeza, é de emoção. Porque perguntas boas geram respostas boas. Eu esperava isso de você. Perguntas que mexem com a nossa essência. Onde estava essa Mariana que você está vendo aqui agora? Essa Mariana estava buscando se encontrar, Paulo. Essa Mariana queria ser melhor. Essa Mariana já foi para o fundo do poço e é aquele fundo que você tenta mais um pouquinho, que você descobre mais até parar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou no fundo do poço. Mas se você mexer mais, tem mais lugar para ir. Então você tem que estar no fundo do poço mesmo para falar assim, agora não tem jeito mais não. Ou eu morro aqui ou eu subo. E eu decidi que eu não queria aquela realidade, aquela Mariana com mais de 60 quilos do que eu estou hoje. Uma Mariana sem certeza do meu propósito de vida, da minha certeza de carreira, de profissional. Então eu estava me buscando encontrar. E eu acho que essa Mariana está se encontrando cada dia mais. Eu estava muito perdida, porém com muita vontade de me encontrar. Essa estava eu lá atrás. Triste, obesa, depressiva, nervosa, briguenta. Não era o que eu queria. Chata. Chata. Eu ainda sou chata, mas agora sou uma chata leve. É chata só para quem não quer entrar nos projetos comigo. Ou para quem não quer escutar algumas coisinhas que eu falo mesmo. Mas eu era... Por quê? Porque a gente só faz mal quando a gente está mal. E eu não estava bem. Então naturalmente eu estava vendendo aquilo que eu era. Doida. Doida. É aquela frase, eu vejo você, você me revela. A gente vê no outro aquilo que a gente é. Então quando você não está legal, o mundo não está legal. Então quando você está bem, até quem não te quer bem, cuenda. Como é que você convivia com a família? Ah, eles que tentavam conviver comigo. Ah, eu convivi... Não, assim... Na verdade, Paulo, mesmo estando mal, eu não era má para as pessoas. Eu era má para mim. Então eu sei que eu estou falando para muitas mulheres, muitos telespectadores. Às vezes quando a gente quer ser muito bom para os outros, fazer para os outros, a gente se perde na nossa essência. Então eu acredito que a minha família sempre me amou. Porque a família ama a gente do jeito que a gente é. Sabe? Na versão chata, na versão mara. E eu acho que essa foi a questão. Eu era chata para mim. Eu fazia muito para os outros e pouco para mim. E aí eu aprendi que eu precisava fazer por mim para poder até ter coerência naquilo que eu estava fazendo para os outros. Então a minha família sempre me aceitou do jeito que eu era. E quando é que você teve esse insight, essa coisa toda de falar, chega? Chega! Então, o insight foi principalmente na questão estética, na questão física. Não é se eu ia ficar bonita por fora, não. É questão física. É o espelho. Isso. Eu cheguei... O espelho emocional e o espelho estético. O espelho de fato. Eu cheguei a pesar 120 quilos. E pesando 120 quilos, uma mulher jovem, de nem 40 anos, com dois filhos para criar, com um mundo de projetos profissionais para executar e sonhos para realizar. E olhar e falar assim, cara, eu quero ir, mas eu estava com três hernias de disco. Eu estava com o pé na diabetes. Meu pai faleceu com 50 anos de vida. O meu avô, infarto fulminante, minha mãe já com três estendes no coração, cinco estendes no coração, ainda está viva, a veinha agora está tratando a diabetes. Falei, peraí, daqui 15 anos estou morta. Se eu não tratar agora hernia de disco, menisco fraturado, eu andava. Então, o povo assim, eu vejo algumas pessoas querer criar que é bonito depressão, que é bonito obesidade, que obesidade não é doença. É doença. Eu estava doente, depressão é doença, eu estava doente. E aí, a grande, a maravilha desse processo todo é que eu decidi que eu não queria ser aquela pessoa, que eu merecia ser mais. E eu acho que foi um processo de reconstrução, foi Deus, foi o próprio, a mentorização, o coach, que é a busca pelo autoconhecimento, que eu fiz comigo mesma. Entregar a minha vida a Deus e deixar Ele fazer as coisas, porque tem gente que entrega a vida para Deus, fala assim, Deus faz, quando vê ela que está fazendo. Entregar a vida a Deus é escutar os insights que nós temos, sabe? O que que meu coração está falando e entender que é um processo. Eu quero fazer aquilo ali, mas existe um passo a passo. É igual fazer um bolo, existe a receita, existe o método. Então, eu sou muito disciplinada. Eu me decidi, que eu não, eu estava querendo fazer as coisas, Paulo, minha cabeça queria ir, meu corpo não me levava. Eu queria fazer amor com o meu marido, eu não ia. E eu falei, não, isso não me pertence mais. E aí, eu tomei a decisão, passei por tudo, não fiz só, foi um procedimento cirúrgico, eu fiz a bariátrica, não tem que esconder isso, mas foi um processo. Eu fui em vários médicos, eu fiz várias coisas, eu não conseguia fazer uma caminhada. Meia caminhada na praça do Vaca Brava, lá no Vaca Brava. Meia caminhada, estava morrendo. Não sabia levantar. Como é que uma pessoa pensante que nem eu, fica com um corpo que não me leva? E a religião? Como é que entrou nisso? Ou não entrou? Não, a religião não existe pra mim. Existe ser cristã, acreditar em Deus, ter fé. Ó, tem até uma tatuagem aqui, ó, fé. Depois que eu fiz a minha cirurgia, eu me transformei, né, eu eliminei 60 quilos. Tem gente que fala assim, eu perdi, eu não perdi. Porque se eu perder, eu encontro. Eu eliminei, isso não me pertence mais. Eu eliminei 60 quilos, eu passei por um processo psicológico. Não é só fazer a cirurgia. Você pode mudar o corpo, minha querida, mas se não mudar a cabeça, não adianta. Eu otimizei, chama alta performance. Eu otimizei minhas técnicas, minha conduta, minha postura. E eu falo, eu deixo Deus entrar. Tudo que eu penso, que é coração, eu acredito em Jesus. Jesus tá falando comigo, Jesus é minha cabeça, é meu pensamento. Aí me deu vontade, eu vou lá e faço. E dá certo. Só que eu sei o que é o sacrifício, eu sei passar pela dor, eu sei até o final. Você passa isso para as pessoas através de palestras? Sim, eu já passava antes dessa transformação toda. Porque palestrar, eu fui, ixi, é pesado isso aí. Mas pode falar tudo aqui? Pode. Com 12 anos de idade, Paulo, eu fui abusada sexualmente. Com 12 anos de idade. Foi muito cedo, né? E eu não vou entrar em mérito disso, não. Isso não é ferramenta nem troféu para mim, muito pelo contrário. Lamento. Foi muito triste o que eu passei. Talvez agora a gente vê que as pessoas, as mulheres estão tomando mais coragem de falar a respeito daquilo que fizeram com elas. E eu acho que se Deus permitiu algo assim acontecer comigo, é um propósito, é um porquê. Porque às vezes a gente passa por certas coisas para poder ajudar outras que passam e elas terem ali na gente uma inspiração, uma identificação e buscar aprender a resolver os próprios problemas. Mas eu acredito que nesse processo Deus foi trabalhando comigo e eu comecei a palestrar. Eu aprendi a dançar a dança do ventre porque eu não saía de casa depois que isso aconteceu. Eu era totalmente introspectiva. Eu me punia. Eu não gostava de ser eu porque eu achava que eu tinha culpa daquilo ter. acontecido comigo, mas eu era muito adolescente. Então eu não tinha ainda um trabalho psicológico para entender por que eu passei com coisas, por coisas tão pesadas. Passei por episódios de violência doméstica. A gente fala assim, ah, isso aí não é nada. Não é nada para quem bate, mas para quem apanha dói. E não é o físico, dói a alma. Tem agressões verbais que matam uma parte da energia da gente. Então tudo isso que eu passei... Isso dentro de casa? É, dentro de casa eu já tive. Eu já tive situações que me machucaram muito e eu já perdoei, sabe? Isso aí não é um assunto comigo nem com quem fez, mas é um assunto com uma força lá em cima. Quem sou eu para julgar? Eu acho que tem uma força maior para fazer esses julgamentos, mas cabe a mim me transformar com tudo isso. E aí quando eu percebi, aí na dança do meu pai, meu pai não me deixava dançar a dança do ventre, por exemplo. Não dançar nada, aliás. E aí como teve a dança do ventre na época, naquela novela do clone, aí eu falei, mãe, porque eu sou descendente. Você falou que eu sou cleópetra, né? Que eu estou parecendo a cleópetra. Eu sou descendente sírio-libanês. E a minha cultura, meus ancestrais, carregam mulheres que sofreram violência, sofrem até hoje, usando burcas, não podendo se expor, né? Se apresentar. E aí ali, eu falei, mãe, pelo menos essa deixa eu dançar. E meu pai não deixou. Aí nesse dia minha mãe falou, não, Tony, deixa. Meu pai permitiu. E quando meu pai deixou, eu fui aprender a dançar a dança do ventre e ali eu comecei a me redescobrir. Porque a dança não é para dançar para os outros, é para dançar para si. E a dança não é a dança do ventre, é a mãe das artes, a mãe das danças. Ela é a dança do ventre para acarinhar o útero, para a chegada do feto. O que a gente vê na dança do ventre do clone, isso aí depois que o ocidente invadiu o oriente na guerra lá, sabe? Mas a dança mesmo, base, é a mulher, ela preparava o útero para a chegada do feto. É a dança da feminilidade. Ali eu me conheci, ali eu me empoderei, ali eu percebi que eu não ensinava as mulheres a dançarem. Eu ensinava as mulheres a se encontrarem. E ali eu fui me transformando numa palestrante. Que hoje eu estou, a cada dia mais, firme e certa que meu propósito é transformar ou despertar a transformação das pessoas. Ah, que legal. Parabéns. É isso. Parabéns por tanto exemplo que você deu aí. Eu digo exemplo de vida. Que você passou por tantas situações, soube superá-las. e usar isso para ajudar outras pessoas também. E me ocorre que agora, você quer deixar um telefone de contato para alguém que queira, de repente, promover essa dança num clube? Ou de repente contratar uma palestra, uma consultoria, né? É? Sim. Bem, dança do ventre mesmo, hoje eu não danço direcionado. Na minha palestra tem a dança do ventre, eu trabalho com técnicas de autoestima, de empoderamento, sabe? Ah, tem técnica? Tem. Tem técnica, tem jeitos de você ter mais autoestima ou não. Então, o contato é o arroba, que é o nosso Instagram, né? Arroba Mariana, underline de hidrão. Tenho certeza que está aí no... É rodapé, né? No GC. O pessoal vai colocar para nós. E tem meu contato também. 9-828-0816. Então, pode chamar a gente no direct ou no WhatsApp, que aí com certeza eu, a assessoria, vai estar explicando direitinho como que eu ver na agenda e a possibilidade de estar nesses encontros. Tá bom, você pode repetir o telefone? Sim, é 9-828-0816, que é o WhatsApp 62, e o arroba Mariana, underline de hidrão. Estou esperando vocês no Instagram lá, me seguindo e acompanhando meu trabalho e também buscando aí essas parcerias. Então, esse hidrão é um nome sírio-libanês? Sírio-libanês. Meu avô era sírio, minha avó era libanesa. Ambos fugiam de uma guerra, numa embarcação, e se apaixonaram. Essa é a história que eu tenho da família. É tão linda... Cinematográfica. Quanto repetitiva, né? Que a gente está vivendo isso agora também, né? Quantas pessoas se encontraram e se enamoraram numa viagem dessa de fuga, de desespero. Por isso que eu falo, até ruim está bom. É o caso da minha também. Aí. Que juntou italiano com alemão. Pois é, olha só, Paulo Beringues, alemão com italiano, aí junta uma síria-libanês aqui. Nossa, muitas personalidades aqui hoje, viu, Paulo? Mas é personalidade boa e forte. São pessoas de histórias, de muita superação, de muita luta, de muito desenvolvimento, né? Por várias gerações. E isso, com certeza, engrandece a nossa ancestralidade, nossa genética. Eu tenho muito orgulho da minha família, do meu povo, de tudo que nós já passamos, sabe? São mulheres muito empoderadas, mulheres muito aguerridas. Você come muita esfirra, aquelas comidas gostosas? Rapaz, depois da cirurgia, aí não entra. Porque meu estômago agora está pequenininho, né? Eu tento. Mas eu adoro comer comida saborosa. Baba ganoush, patê de arixe, rombo, stahine. Nossa, eu sou quase a pior desses restaurantes árabes que nós temos aqui. Amo, amo, meu. Kibe. E você gosta? Eu adoro. Ah, eu... Ontem mesmo eu comi. Olha só, é porque é uma comida muito bem temperada. O alho aguçado, a cebola. Eu gosto muito de tempero. Eu amo comida saborosa. Não precisa ser exagerada, não. Mas bem temperada, nossa, eu até... Eu gosto. Vamos mudar de assunto, né? Vambora. Vamos mudar de assunto. Mariana Gidrão, e essa experiência que você tem do programa de televisão? Eita. 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 Quando eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro programa de televisão, eu já estava trabalhando para fazer o meu canal. Eu sempre me vi comunicadora. Se for para resumir a Mariana, eu sou comunicadora. Eu gosto de me expressar, eu gosto de falar, independente do segmento. Eu quero entender, eu acredito e eu me posiciono. E aí eu fazia um programa, fiquei durante três anos, fazendo um programa em TV fechada, que era o Contraditório, né? Era o Contraditório com elas. No começo eram quatro mulheres falando de política, de economia, de sociedade. E aí depois acabou que ela saindo, e eu firmei, fiquei três anos, né? Começou o primeiro ano com ela, depois eu fiquei lá. E estava dando muito certo o programa. Só que alguma coisa me tocou, nas minhas buscas por parceiros, um amigo meu falou Mariana, você tem que ir para a TV aberta. Você tem a cara de TV aberta, sabe? As pessoas têm que ver você mais. E aí eu tive uma... Realmente o governador do estado, Ronaldo Caiado, a gente conversando, ele me admirando, me reconhecendo que eu estava fazendo esse programa. Ele falou assim, vai lá na TV Bresta Central, conversa com o presidente lá, que eu acho que convém um espaço para você lá. Você tem esse perfil. Ele acreditou em mim. Mas aí juntou a fome com a vontade de comer, porque um homem que eu considero, que é Ronaldo Caiado. E aí juntou o Reginaldo, que é um cara que já me conhecia, já me admirava. Quando ele me viu entrar, os olhos dele brilharam e o meu também. Porque foi uma sorte que eu tive. Eu tive alguns azares para trás, porque eu não tive essa parceria na direção, na presidência da emissora. E pessoas que estão acima da gente, na hierarquia, que acreditam na gente, isso é bom demais. Que deixa a gente trabalhar. Que não põe empecilho. E o Reginaldo, nossa senhora, nós temos uma veia muito parecida. Nós dois dá muito certo. Ele é jovem. Ele tem uma alma jovem. E aí ele acreditou em mim. E falou, vamos fazer. Vamos acontecer. Então foi um processo, só que aí ele me desafiou. Porque eu pensei que eu viria para trabalhar naquilo que eu tinha mais domínio. Na questão de televisão. Que era a política. E ele me tirou isso. Então naquela hora, eu falei, ai meu Deus, eu já sei fazer isso, eu só queria fazer melhor. Era aberta. E ele, não, não, você vai fazer entretenimento. Você vai fazer entretenimento. Eu falei, entretenimento. Beleza, vou fazer entretenimento. Aí olha a sorte. Entretenimento num pum. Pandemia. Como é que você faz entretenimento em pandemia? Paulo do céu, difícil. Difícil, mas não impossível. E aí o TBC Pop se transformou num programa hoje. Está se transformando a cada dia, a cada programa. Agora ao vivo. Agora uma hora e meia de programa. E é um programa de entretenimento com um conteúdo buscando a utilidade pública. Ou seja, a gente faz entretenimento, mas não por entreter. Mas com um compromisso de levar conteúdo, informação, gerar reflexões. E fazer a sociedade, quem nos assiste, falar assim, poxa, é isso. Isso é bom. Olha, música, dança, tem de tudo, mas tudo com critério. Tudo bem preparado, bem produzido, para que as pessoas saiam aprendendo alguma coisa a mais, para inserir nas suas vidas, nos seus empreendimentos pessoais e profissionais. Mas você mistura tudo, né? É de tudo, é do povo. Tudo que cai na boca do povo, o povo gosta. Ah, vamos falar de dente? Vamos, vamos falar de sorriso. Ah, vamos falar de cabelo? Vamos falar de cabelo. Tudo. A dermatologista, a queda de cabelo, o implante capilar, a peruca, o aplique, a saúde do cabelo. Vamos falar, igual, nós fizemos, os últimos foram. O pet, vamos falar de cachorro. Aí levou cachorro, levou gato, levou veterinária, levou um monte de coisa. O cocopete, que é um... Esse estúdio vira uma loucura. Vira. Amanhã, por exemplo, que a gente está fazendo a gravação editada aqui, né? O programa gravado. Mas, por exemplo, nós vamos fazer um programa férias. Período de férias. Nós vamos levar menino, nós vamos levar mãe, nós vamos levar psicóloga, para ajudar os pais que ficam loucos. A professora ama, né? O pessoal do estúdio também fica louco. Fica tudo doido. O Carlão está aí? Nossa, mas o Carlão, ele é meio doido mesmo. O Carlão, ele tem uma vibe... Ah, ele faz uma brincadeira com a gente, põe as músicas na hora lá. E o povo está gostando. Ontem mesmo, eu estava no shopping com o meu esposo. Trocando de roupa o senhor com a esposa. Ela falou assim, você é aquela moça dos cachorrinhos? Parabéns! Nossa, você me desculpa. Eu estou te pergunto. Pôs a mão na minha mão assim. Gente, isso é bom demais. Eu amo isso. Nossa, e você parece ela mesmo. Isso é legal. As pessoas olharem a gente na televisão e quando veem a gente, falam assim, ela é igual. Porque nem todo comunicador tem a mesma postura. E aí foi isso. Aí foi isso. Eu estou amando, eu estou amando fazer televisão. E eu quero mais, sabe? Eu quero mais. Eu quero, quem sabe, um programa ao vivo aí, todos os dias. Eu estou pronta, sabe? Eu quero... Eu estou pronta para os desafios. Cadeira aqui não está faltando, não. Está sobrando. Pois é, então vamos embora. Fazer Mariana Gidrão e Paulo Berigues. Já pensou essa menina no programa? Já pensou essa menina? Ana Maria tem o Oloro José. O Ratinho tem o Ratinho. O Silvio Santos tem o Liminha. Você vai ter a Marianinha. Fazendo quebrar gelo com você aqui. Mas eu estou muito pronta para os desafios. Eu gosto disso. Nós tínhamos, né? Está finalizando? Cinco minutinhos? Agora devemos ter cerca de três. Mas o que é que faltou a gente falar, Mariana? Conte para mim o que é que falta você dizer para nós. É o seguinte, faltou presente. Como a gente fez hoje o programa aqui, e o próximo vai ser na sua casa, que eu estou idealizando, né? Eu queria te trazer um presente. E como é o Paulo Berigues, né? A gente pensa, nossa senhora, tem que ter muito dinheiro esse mês, né? No salário, para poder comprar um presente que pareça com você. Só que para dar um presente, eu aprendi que a gente não tem que dar aquilo que a gente quer dar. A gente tem que presentear as pessoas com a característica dela, com a simplicidade dela, com o perfil dela. Aí eu fui puxar a sua capivara. Eu fui atrás de pessoas que gostam de você e te admiram para saber o que você gosta de ganhar. Aí eu pensei, será que é uma gravata? Será que é um blazer, uma camisa? Aí eu pensei em dar uma caneta personalizada. Aí há histórias. Conta a história. Hoje a gente vai contar em outro momento, mas eu sei que você recebe... Vou contar tudo já. Já vou contar. Eu tenho um pouco de minuto, mas eu vou falar. O Paulo Berigues ganhou uma caneta da Mont Blanc. Dá licença? Da Mont Blanc. Lá na Assembleia. Olha só. Estou fofocando do Paulo Berigues. Não foi na Assembleia, não. Foi aonde que foi? Conta aí para nós. Onde você ganhou essa caneta? Eu não sei o que você vai dizer depois. Eu sei que você ganhou a caneta da Mont Blanc e teve uma pessoa, uma pessoa muito simples que trabalhava lá com você, que sempre usava uma canetinha no bolso. É isso mesmo? Isso. E aí você pegou a caneta da Mont Blanc e deu para essa pessoa. Por quê? Porque você não gosta da caneta da Mont Blanc. Você gosta da Bic. Isso. Aí, como eu sou style, eu gosto de coisas diferentes. Essa aqui é a Bic também. Só que é uma Bic versão metalizada. Olha. E eu tenho ela aqui azul e preta. Olha que legal. Então assim, na falta da sua Bic clássica, tem a preta clássica também, mas como sua cor preferida é a azul, você agora tem... Eu estou te presenteando com a simplicidade da caneta Bic. Obrigado, meu bem. Ai, esqueci a... Ah, a dele está acabando. Mostra dele aí, gente. Levanta a sua aí. Está no quimba a tinta da caneta. Está mesmo. Está. E pior que, vou te contar uma coisa, não sei nem de quem é essa caneta, sabia? Viu só? Eu chego aqui cada dia um e empresta a caneta. Pois é, agora você dá um jeito de guardar a sua metalizada aí. Eu vou ter que arrumar um cofrinho aqui. Ixi, ele vai acabar dando essa caneta para alguém também. Não, essa não. Mas assim, eu pensei, ah, vou ter que dar uma caneta. A próxima que eu te dá personalizada é escrita do Paulo Berengues. Essa não. Mas é isso. Eu não vou repetir aquela história, não. Tá bom. Aquela história teve uma razão muito especial. Não quero... Sabe? Foi na Serra Dourada. Olha. E eu acho que foi simbólico o que eu fiz ali. Entendeu? Eu não quero caneta. Foi especial. Eu quero trabalhar. Eu quero que me deixem trabalhar. Só isso. O meu recado, na hora que eu vi aquilo, o rapaz, todo dia com a caneta e canetinha, como você disse, no quimbo assim também. Eu falei, pô, coitado, né? De repente ele não está tendo dinheiro para comprar outra e tal. E a tal da Montblanc estava em cima da minha mesa. Falei, meu amigo, usa essa. Ele falou, o quê? Porque é muito bonita, né? A caneta Montblanc é muito bonita. Falei, é sua. Isso aí... Eu não quero caneta. Eu quero que me deixem trabalhar. Só isso. Isso me emociona. Era simbólico. Me emociona porque trabalhar é para dignificar. Eu amo trabalhar também, viu, Paulo? Verdade. E eu amo trabalhar onde as pessoas me permitem trabalhar e dar o melhor de mim. Mariana, eu estou recebendo um nauzinho ali da nossa loirinha. Game over. A Heloísa dizendo, olha, acabou. Acabou. Que pena, né? Mas foi bom, né? Foi bom? Você acha que foi bom? Foi bom? Não foi, não? Não, acho que foi muito bom. Maravilhoso. Eu amei. Você achou também que foi bom? Achei, achei. Mas fico inibido perto de você porque você tem um tipo tão diferente de fazer programa. E eu fiz um programa com você na tentativa de extrair um pouco de você para o nosso telespectador, mas sem aquela efusividade toda que você tem que é maravilhosa. Mas você tirou de mim muitas colocações que acredito serem necessárias para um programa de entrevista, com perguntas que mexeram comigo, me emocionaram, e isso não tem preço. Cada um, e ser bom é isso, cada um tem sua praia, cada um tem o seu jeito de ser e está tudo bem. E você faz isso muito bem, com muita excelência, com muita classe, e eu estou me sentindo chiquérrima aqui com você. Nossa, eu estou amando, quero mais. Que legal. Você vai ter mais, telespectador. Com certeza. Mariana Gidrão, que era uma vontade de mim, um sonho até meu de trazer mais, antes disso, o programa, finalmente veio e virá outras vezes também, porque eu adorei. Foi muito bom estar perto de você, conhecer um pouco mais de você, Mariana. Obrigado. Sucesso sempre para você, beijo para a sua família, e um beijo para você também. Amém. Obrigada também. Deus te abençoe muito, com muita saúde, que você continue sendo esse cara clean, esse gentleman, essa educação, esse brilho contido, e que eu possa continuar a amizade. Você usou a palavra que é o que eu mais gosto de tudo aí que você falou que eu sou. Eu quero ser mais sua amiga, porque você é uma referência para mim. E obrigada para todos que estão nos assistindo aí. Continue nos acompanhando. Legal. E vai ter mais especial o Paulo Berigs aí, viu? Legal, gente. Obrigado pela audiência. Grande abraço, gente. Volta semana que vem. Até lá. Não. Não. Obrigado.